Olá, meu povo de Deus, tô aqui hoje iniciando mais um banho da Meg. Meg, ô Meg, ó, faz favor, hein, quero ganhar dinheiro nesse YouTube através de você, hein. Você tá me deixando cara, muito cara, muito cara. Isso mesmo, ração, banho, água, sabonete, shampoo, o que você quer? Não é não? Olha aí, ó, é Meg, agora eu vou dar um banho, já tô ali com a bacia de água, já tô aqui com shampoo, sabonete, escova, porque tem hora que tem que ter mesmo, né, a escova, olha lá. Fica aí na rua brincando, aí as crianças vêm, tem contato com ela, né, já pus ela ali na coleira, hoje tá muito quente, né, vizinho? Tá, hoje tá, tá quente, tá bom pra tomar banho de mangueira. É, tá bom pra tomar banho de mangueira, olha lá. A inveja dela, tô já pensando em pegar essa mangueira e enfiar no corpo. É, né, meu povo, olha só, eu dá vontade de enfiar, se enfiar aqui nessa bacia, dá, né. Ei, Meg, ela até engordou, né, vizinho? Engordou bem, hein, olha as costelinhas, hein. É uma pena que eu não tirei foto dela lá atrás, quando ela chegou. Ela só cor e osso, né. Cor e osso, é, mas fazer o quê, né? Eu não esperava que ela ia me adotar. É, é que é evitado, né, vizinho? Não é verdade? Pra forro, pra você gostar da gente, porque é um ser humano. Tá, Meg, aqui, toda fresquinha, né, Meg? Hein, Meg? Hein? Doidinha pra se jogar nos lençóis lá, pra se secar, olha só, que maravilha. Vale, meu jovale. Não tem, meu querido. Não tem, enfim, deve ter o válido aí, eles por aí. Olha só, olha, madameia, né, Meg, olha. Olha, dá joia aí pro meu povo de Deus. Dá joia aí pro meu povo de Deus aí. Olha. Isso mesmo, você sacode bem, porque senão você vai molhar o ededron, tá? Só tá, o só tá prometendo pra Meg, né, Meg? Olha. Só que eu não vou sortar ela agora, não. Ela tem que tá bem sequinha. A coleirinha dela é grande, ó, pequena demais, tá? Não dá nem pra abraçar o corpinho dela, ó. Vai fazer o quê, né, Meg? Hein, Meg? Vamos entrar, vamos? Vamos entrar agora? Que a Graça agora vai colocar você lá na cobertor. Peraí. Peraí, ó. Eita. Deixa eu pular pra trás, tá? Ó, meu povo, ó. Que maravilha, hein? Agora eu vou colocar aqui o ededron pra ela se jogar, né? Ô, Meg, vem aqui. Olha. Olha. Olha, meu povo. Vamos. Vamos, se seca toda aqui, hein? Seca. Isso mesmo, tá calor. Olha só, meu povo, que maravilha. Agora tá fresquinha, serosa, enquanto eu tô toda aqui, ó. Ó, toda molhada aqui, ó. Toda encharcada. Mas ela fica muito aqui na frente do meu portão. E os netos, quando vem, ficam agradando ela, alisando, né? E ela fica, às vezes, quando chove, quando tá agora no frio, com certeza eu vou... Eu vou a colocar ela aqui no abrigo, né? Pra não ficar no ralê, no frio. Então tem que manter ela limpinha, né? Olha só, essa cachorra ficou... Gente, você não tem noção como essa cachorra chegou aqui. Chegou magra, doente. Nossa, já tem aí, né? No meu canal. Já tem aí o vídeo dela. Só não tem do início. De tudo, como ela chegou, debilitada, com fome, né? Magra, cheia de verme, cheia de carrapato. Olha, hoje mesmo tirei já algumas pulgas. Achei um carrapato nela. Mas esse cinza, mohamachi, assim, é do próprio pelo mesmo. Você me cansou, hein, Mag? Você me cansou, hein? Olha lá, fica se coçando porque tem o excesso do... Como é que chama? O shampoo. É aquele shampoo pra sarna, pra carrapato, pra pulga, né? Então ele penetra na pele. E com certeza deve ter igual tinta, né? Quando nós passamos no cabelo, sempre arda um pouquinho o couro cabeludo, né? Né, Mag? Mag? Ei! Mag, ô, Mag. É eu, é eu que tô subindo, é eu. Ó, alegria. Alegria toda a vida, olha só. Com o calor que tá aqui, né, meu povo? Na região, vixe. Olha lá. Agora eu vou dar uma esticada mais no Ededron aqui, pra ela se embolar. Mas é isso aí, ó. Né, né, pulga não, viu, pelo? Que eu já tirei. É que ela deve estar se coçando por causa do shampoo, né? Vou deixar ela um pouco com o shampoo de molho no couro, né, Mag? Mag? Olá. Olha aqui pro meu povo. Dá um tchau aí, dá. Dá um tchau. Ó. Dá um tchau. Vem aqui. Vem aqui, dá um tchau. Vem aqui, dá um tchau. É isso aí, meu povo lindo. Cuidar dos bichinhos, né? Eu sempre costumo dizer, os animais reconhecem mais uma gratidão do que os seres humanos. Por exemplo, você sustenta, você alimenta um animal, ele te adota pra vida inteira. E o ser humano, ele joga na cara. Muitos deles, se vir precisar de você e você não puder ajudar, ele se intriga com a gente. E o animal, não. O animal é fiel. Né? O gato, o cachorro, qualquer tipo de animal. Então, o animal é pra vida inteira. Muitos até em cima do túmulo, vai lá morar, junto lá. De tanta falta que sente. Mas, o ser humano, no dia seguinte, já está com outra no lugar. No lugar de marido, no lugar de esposa. Muitas das vezes, muitas delas, não digo todas, né? Mas, sempre tem aquela que deu graças a Deus, a verdade seja dita. Então, é isso aí, meu povo de Deus. Fica aí com esse vídeo. Esse foi o meu vídeo de mais um dia de hoje. Espero que vocês gostem. Espero que vocês comentem, tá certo? E não se esqueça daquele joinha, tá? Para crescer aí o meu canal. Mais uma boca pra me sustentar aí, ó. E cada dia que passa, mais, menos, o dinheiro tá entrando, né? Então, Deus abençoe a todos. Um final de semana abençoado. E até o próximo vídeo, assim, querendo nosso Deus. Tchau! Tchau! E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!